Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br Galera, hoje vamos falar aqui, falar não né, vamos dar continuidade a nossas escadas e provavelmente se der tempo de fazer mais alguma coisa a gente já trabalha o nosso terreno, tá bom? Acredito que a gente vai fazer algumas modificações interessantes aqui, talvez não dê tempo de a gente trabalhar com o terreno do projeto, tá? Aliás, o projeto do terreno, tá bom? Mas vamos dar continuidade a nossa escada aqui para a gente já dar aquela finalizada no projeto, tá bom pessoal? Bom, vamos lá galera. Ah, lembrando dos nossos recados né, obviamente. Template, está disponível o link na descrição para você comprar aí o nosso template, tá bom? E também 12 GB de família Revit, tá? Tem um pacote aqui ó, uma pasta separadinha com 12 GB de família Revit. Tem muita coisa para você usar aí no seu projeto, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês achem interessante. E vamos lá, vamos começar aqui a fazer o desenho do nosso projeto, tá? Com isso galera, eu tenho uma coisa assim bacana para falar, que a gente vai lá no subsolo. Não bacana para falar não, a gente vai só no subsolo mesmo. Vamos pegar a medida aqui desse, que já tem no projeto pré-preparado aqui. A pisada aqui do nosso projeto está com 27 cm, tá? Vamos pegar aqui a ferramentazinha de escada. A gente está com 28, a gente vai mudar para 27, tá bom? E vamos puxar essa escada aqui no meio, para que ela fique já do jeito certo, tá bom? Com isso, a gente vai pegar aqui e alinhar essa nossa escada com o patamar aqui certinho, tá bom? E aí a gente vai ter esse sistema de piso aqui, de pisada da escada, tá? Vamos colocar ela próxima aqui da nossa parede, tá? Não dentro, só próxima mesmo. E vamos dar um ok e vamos olhar como essa escada ficou aqui no nosso projeto, tá? É muito simples de fazer a escada no Revit? Aparentemente é quando você já pega as pisadas com as medidas tudo certinho. Aí fica bem mais simples de fazer, tá vendo? Beleza, agora, galera, eu quero colocar um corrimão diferente. Lembrando que isso só acontece com o nosso template já pré-configurado, tá? Que ele já vem com essa configuraçãozinha de corrimão aqui com extensão, tá? Veja que ele fica bem bacana e é esse corrimão que a gente quer para o nosso projeto da escada, tá bom? Vamos olhar no subsolo aqui. Aí a nossa escada ficou já no local certo, subindo aqui para o nosso andar de cima, dando acesso à nossa porta, tá bom? Então, beleza, agora nós temos uma outra escada aqui. Essa escada aqui, ela sobe para o andar de cima. Vamos lá no pavimento Té, que é o nosso primeiro pavimento aqui, né? Sendo usualmente funcional, né? E aí a gente já vai trabalhar ele aqui. Vamos pegar a medida dele para ver se não fizeram uma escada com medida diferente. Ainda bem que não, o projeto está bem estruturadinho mesmo, né? E aí a gente já vai subir para o nosso andar de cima, né? Veja você que ele passa um pouco mais aqui, tá vendo? Com isso, galera, vamos só ajustar aqui a nossa escada, né? Cadê ela aqui? Está aqui. Vamos ajustar ela um pouquinho mais para o lado de cá e para o lado de cá, tá? Então, como vocês viram, ela subiu um pouco mais. Vamos dar uma confirmada nela aqui, porque ela vai atravessar a parede, vai atravessar um monte de coisa. E a gente vai olhar agora no 3D, vamos girar aqui, pegar a parede toda. E aí, como vocês viram, ela realmente deu a girada que a gente estava achando que ela ia dar, certo? Tudo dentro do previsto, tá bom, pessoal? Não se assustem. Vamos só pegar ela aqui agora, vamos dar uma editada nela. Ela veio aqui com 18, né? Então, agora a gente vai pegar aqui as informações dela para editar. Vamos colocar aqui 18,5, porque aí a gente resolve um probleminha aqui que eu acabei identificando, tá? Vamos só olhar aqui. É isso aí, tá ok. Já ficou no esquema que eu queria. Mas, como eu disse, ela veio atravessando a parede e a gente não quer que ela faça isso, né? O mais correto é que ela não faça mesmo, né? Vamos só ver aqui. E aí, a gente vai agora ter que trabalhar com a parede lá de dentro. Então, a gente vai vir aqui e aí a gente vai... Vamos voltar aqui, beleza? E vamos editar, tá? Vamos fechar, ele vai editar. Eu quero na vista norte, pode ser. Aí, tá ok? Vamos colocar aqui o wireframe. Espera aí, deixa eu pensar em uma coisa aqui que eu acho que não vai dar certo. Deixa eu entrar no meu 3D aqui, porque aí eu vou conseguir ver essa parede do jeito que ela está. Então, beleza. Eu peguei esta parede que está ali, né? E aí, eu preciso que ela desça até mais ou menos aqui, tá? Beleza. Vamos remover a restrição, tá? Mas aí, eu tenho esse dilema aqui, tá vendo? O dilema que eu tenho aqui, dessa parede, eu tenho que fazer ela, alinhar ela para cá, tá? Então, eu vou dar um ok aqui, né? Vamos lá desunir os elementos, tá? E aí, eu vou tentar pegar essa parede de dentro aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ela mais para cá. E aí, eu começo a edição dela, tá? Vamos fechar, deixar aqui, beleza. E agora, eu começo, né? Vamos colocar a vista esquerda aqui, que ela fique alinhada para não me perder aqui no desenho. Vou descer ela aqui para o limite da linha aqui, da linha vertical, né? E aí, eu consigo vir com ela aqui, aqui e aqui. Vamos dar um ok. Desunir os elementos. Pronto. Eu tenho uma escada. Inclusive, eu vou precisar reeditar, porque ela tem que vir para o andar de baixo. Vou voltar para o lado esquerdo aqui. E ela tem que pegar a parte de baixo aqui da minha escada, né? O que não é o problema. Vamos dar um ok. Beleza, está feito aí, galera. Olha lá. Já tenho a minha escada desenhadinha, bonitinha aqui, tá? Nesse andar de cima aqui, eu não sei como é que está lá no projeto a altura. Eu costumo colocar o deslocamento aqui, não conectado, né? E eu coloco um guarda-corpo de 1,20m, tá? Cadê ela? Por que não desceu? Ah, tá. Aqui foi deslocamento. Eu não quero deslocamento. Eu quero que você fique zero. E zero. Senão, ele passa lá por cima, né? Então, aqui eu vou colocar 1,20m. Vamos ver? Cadê? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui está dando algum erro que eu não estou entendendo por quê. Distância entre... Não. Eu coloquei não conectado. Aqui eu coloco zero. Beleza. Agora aqui, sim. 1,20m. Por que aqui não quer... Ah, tá. Não quer descer porque está não conectado. E eu ainda não entendi por que aqui não quer... Não quer 1,20m. Ai, 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 caraca. Agora, peraí, peraí, que está dando um problema. Eu não sei qual que é. Pavimento 1. Base. Restrição. Altura de deslocamento. Vou deixar zero aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá para o pavimento 1. Que é onde está essa bendita dessa parede. Vamos deletá-la. Vou colocar aqui um wireframe. Tá? E agora eu vou criar a parede. Mas eu vou colocar não conectado. E aqui eu vou colocar 1,20m. Pronto. Resolvido o meu problema. Só que aqui é a parede interna. Pronto. Agora ela vai ser criada com 1,20m. Assim espero, né? Se não fazer nenhuma pataquada. Eu posso vir aqui, galera. Pegar essa parede aqui. Posso vir na minha parede aqui de vidro. E posso fazer ela dessa forma que ela vai ficar com uma estrutura de vidro. Certo? Outra coisa que tem que fazer, galera. Se vocês estão enxergando aqui, a janela está... A janela não. Esse cara está dando no piso, né? No piso da laje. Deixa eu só mudar esse corrimão aqui para o corrimão de extensão. Então, vamos resolver. Vamos usar a ferramenta shaft, que é onde a gente vai abrir o buraco para o nosso projeto. É muito simples de trabalhar isso aqui no Revit. Está em waterframe. Eu vou colocar em cores. Pronto. É muito simples de resolver isso. Eu posso até... Vou até voltar ao waterframe, porque eu vou precisar ver aqui onde estão as aberturas aqui. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Vamos colocar o shaft aqui. Vou usar um quadrado. E aí eu vou colocar esse shaft mais ou menos para cá. porque eu preciso de um buraco aberto aqui, tá bom? Se a gente for olhar lá, o buraco foi aberto no nosso projeto, tá? Porém, eu tenho que vir aqui... Deixa eu só ver aqui. Espera aí, espera aí. Está aqui. Pronto. E aí eu preciso pegar aqui o shaft, que ele está mais ou menos aqui. Espera aí. Vou aproximar. Vamos ver se é ele aqui. Não. É a parede. Ele está aqui. Pronto. Olha o shaft aqui. Veja que ele veio abrindo tudo, tá vendo? Então, eu só vou arrumar ele aqui, ajustar ele um pouco mais para cá. Vou terminar. E aí pronto. Eu estou com a abertura da minha escada feita. Ficou bem grande esse shaft aqui. Vamos encontrar ele aqui de novo. Cadê o shaft? Está aqui. Vamos editá-lo. E ele não pode passar daqui. Pronto. E aí a gente tem a descida da nossa escada, né? Para a nossa escada, na verdade. Então, ele precisa de mais um pouquinho ali, galera. Porque a escada, na verdade, começa aqui. Pronto. Tá? Temos aí a abertura da nossa escada feita para o cliente descer e ir lá para o andar de baixo, abrir a porta, entre outras coisas. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, só que no desenho de baixo. Agora, eu vou fazer uma forma diferente. Eu usei a vista superior, tá? Vou voltar aqui para o airframe para ver a minha escada, tá bom? E aqui agora, galera, é o seguinte. Vamos usar o shaft de novo, tá? Ele está falando para mim que eu não consigo fazer nesse plano para variar. Então, vamos para o pavimento 2. E aí, a gente tem como usar o shaft aqui, tá? Vamos abrir aqui de novo um quadradinho, tá? A partir desse desenho. E vamos jogar ele aqui, tá? Não, ele está aqui. Beleza. Aí, é o seguinte. Não conectado, eu vou colocar aqui só uma abertura de 1 metro, tá? O nível base é o pavimento. Tudo bem, não tem problema. Vamos acertar ele aqui. Vamos dar uma olhada para ver como é que ele ficou lá no 3D, tá? Vamos voltar aqui para as cores consistentes, né? Para a gente ver como é que ficou o nosso shaft aqui. Vou selecionar essa minha parede. E aí, como você vê, ele saiu aqui, tipo, cortando... Cortando até que certo, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. É, ele não cortou onde achei que ele ia cortar. Deixa eu só olhar o desenho dele aqui. Que aí a gente pode selecionar ele de alguma forma aqui. Aqui, não. Vamos lá. Vamos pegar aqui o shaft. Ele está aqui, tá vendo? Ele está mais ou menos nessa atribuição mesmo aqui. Ele acabou ficando até certo, né? Eu só vou descer ele um pouquinho mais. Beleza. Está tudo ok. Não cortou o que não deveria cortar. E está aberto aqui, ó. Está vendo, galera? Então, nós temos aí as escadas prontas do projeto, tá? Então, as escadas já estão todas prontas, tá? Deixa eu só olhar aqui o tempo. Já estamos com 12 minutos. Espero que vocês tenham entendido como fazer algumas escadas aqui no projeto, no shaft, tá bom? No próximo vídeo, vamos começar a configuração de piso, tá? Configuração do nosso piso. E aí, a gente vai partir... Ah, eu também tenho que fazer um muro aqui, lateral, tá? Tem um muro de 10 centímetros aqui, com um de 10 centímetros que a gente vai configurar. Mas eu só posso configurar esse projeto quando o muro estiver pronto, tá bom, galera? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, galera. É isso aí. Valeu. Falou. Lembre do link das inscrições para você ter acesso ao nosso template, ter acesso a todo o nosso conteúdo do canal, tá? Tantos 12 gigas de família. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Bem completo, tá bom, galera? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tudo em português, configurado nas normas ABNT para vocês, que são os projetos que a gente usa no nosso dia a dia aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu. Falou. Até mais.